Nosso convidado é coreógrafo, bailarino e produtor. Hoje vamos conversar com o mais novo coreógrafo de comissão de frente do Acadêmico do Salgueiro, Paulo Pina. Paulo, tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui, sei que você está na correria, porque o carnaval já começou. Acho que não para nunca, né? Temos eventos na Cidade do Samba também, mais uma função que o coreógrafo assume nessa apresentação de enredos. Espero que dê tudo certo e vai dar. E aí, Paulo, como é que começou essa tua história com a dança e, particularmente, com o carnaval? Alguma influência familiar ou você procurou o seu próprio caminho? Então, minha família tem essa veia artística. Minha mãe é formada em baile clássico pela Academia Rio. É uma academia famosa no Meyer. Estudou música também porque meu avô era cantor lírico e minha avó também arriscava ali no canto. Não era cantora profissional, mas tinha essa veia artística. E aí, assim, mesmo que a minha família tivesse essa veia artística ali, eu nunca imaginei que eu fosse seguir, porque hoje minha família me apoia, enfim, tem todo esse glamour que a gente chama de colher os frutos, mas eu não ia seguir esse caminho. Eu entrei na faculdade de jornalismo, fiz comunicação social e nunca tinha pensado em fazer nada de dança. Minha mãe tem uma escola há 30 anos, 35 anos, na verdade. E nessa escola sempre teve aulas extras, atividades extras, balé, judô, natação. E aí a professora de balé dessa escola, que é a Clara, que está lá até hoje, inclusive, me viu crescer. E aí um belo dia eu lá me metendo na aula de dança dela, me enfiava nas aulas de dança, enfim, pequenininho. Ela sempre observando aquilo e tal. E aí quando eu tive, completei meus 15 anos, 16 anos mais ou menos, ela virou para mim e falou, eu vou te levar para a escola que eu dou aula, uma escola técnica. Porque na escola da minha mãe era um curso livre, não era uma escola profissional. Jardim Escola Tia Paula, que é o nome dela. E aí ela falou, vou te levar lá para a Corpus, que é a escola técnica que eu dou aula de balé mesmo, uma escola profissional. Falei, ah, vamos embora. Só que aí, assim, ainda existe aquele preconceito de homens dançando, enfim. E aí minha família, não que a minha mãe me proibiu na época, mas tinha um pouco desse receio, né, do menino fazer dança. Isso é uma coisa super esclarecida hoje em dia para a gente. Mas eu sei que na época existia esse preconceito, que é uma coisa estrutural mesmo, né. E aí ela falou, vou te levar lá para essa escola de dança, acho que você vai seguir um caminho legal. E aí eu comecei a fazer um hip hop, porque menino quando começa a fazer dança faz hip hop, street dance, né, aquelas coisas que são mais masculinizadas, né, estereotipadas. E aí comecei no hip hop lá na escola, ela me levou, eu que eu estava com 16, 17 anos. E aí entrei em agosto, fui até dezembro. Completei o semestre, fiz. Aí no ano seguinte, em fevereiro, eu falei, cara, eu vou entrar em tudo. Eu vou entrar no balé clássico, eu vou entrar no jazz, no contemporâneo, no sapateado. Me enfiei em tudo, falei, vou começar a me profissionalizar. Porque eu amei aquele mundo ali. E dali em diante, entrei na escola, fiz matrícula nas outras modalidades. E não parei mais. Fiquei durante quatro anos, me formei, porque varia entre quatro e cinco anos uma formação, dependendo da modalidade. Me formei na Corpus Escola de Dança, que eu digo que foi o lugar que eu aprendi tudo sobre dança, eu nunca tinha feito nada na minha vida. Eu dançava em festinha, na escolinha da minha mãe, dia das mães, dia dos pais, mas assim, nunca tinha feito algo profissional. E foi a primeira escola que me recebeu. E tudo que eu aprendi sobre dança, sobre técnica, foi lá. E aí me formei, comecei a trabalhar. Entrei um pouco tarde, porque assim, para a dança, ainda mais para o menino, é meio que natural entrar mais tarde, por conta do preconceito, mas ainda assim é tarde você entrar com 16 anos na dança. Qual é a idade ideal? Desde pequena, assim. Desde pequena, sete anos? Não, até menos. A gente vê meninas, né, que é algo culturalmente feito por nós, elas entram com dois anos de idade, três anos no baby e ficam. Então assim, você entrar com 16 anos, com a sua musculatura já formada, enrijecida, músculo e tudo mais, e você estar ali na mesma turma de alguém que entrou com dois anos, dá uma diferença. E aí assim, é muito mais trabalhoso, você tem que correr muito mais atrás para poder alcançar o seu objetivo técnico, enfim. E aí me formei em baile clássico, contemporâneo, jazz, sapateado e hip hop. E aí comecei a trabalhar, trabalhar como bailarino. Trabalhei muito. E o carnaval está na minha vida de uma forma muito inesperada, assim como eu comecei a fazer dança. Eu não esperava. Isso paralelamente com a minha faculdade, que eu fazia jornalismo de manhã e fazia a dança à noite. Você dividia. Me dividia. E aí não seguia o jornalismo porque eu já estava entregue para a arte ali, para a dança, enfim. E aí o carnaval está na minha vida de uma forma muito inesperada. Eu nunca quis dançar em comissão de frente porque a gente, enquanto artista, o único tempo de férias que a gente tem é o carnaval, porque tudo para. Eu não tenho férias em dezembro, eu não tenho férias em janeiro, como as pessoas têm em julho. Eu não tenho férias. E aí o único tempo que tudo para mesmo, tudo para, é o carnaval. Que é aquele período, aquela semaninha que nada funciona. E aí eu sempre quis, por trabalhar muito, eu sempre quis viajar para descansar no carnaval. Sempre amei desfile de escola de samba. Carnaval para mim sempre foi escola de samba. Nunca foi bloco de rua. Sempre amei. Minha avó era uma portalense doente, assim, de brigar. Eu sou cria de Madureira, nasci. E fui criada em Madureira, do lado da Portela. E minha avó era uma portalense, assim, doida de brigar, de falar, de xingar jurado na apuração. Então eu cresci com essa cultura de assistir desfile. Eu poderia estar em qualquer lugar viajando, mas nos dias dos desfiles eu parava e assistia em casa de madrugada. Eu ficava assistindo, mas nunca quis. A gente estava construindo essa paixão. A gente estava construindo essa paixão. Sem contar também que a vida do componente de comissão de frente também exige muito esforço por causa dos horários. Muito. É, ensaio de madrugada, ir para Sapucaí de madrugada para ninguém ver o que o projeto está montando. E era um universo que eu não conhecia a fundo. Eu sabia, eu via toda aquela arte enorme ali na minha frente. Só que era algo que eu não sabia como era, por exemplo, esse processo. E se eu soubesse, talvez, aí mesmo que eu não ia querer fazer por querer estar viajando, que era o único período que eu tinha de férias. E aí, um belo dia, um amigo meu, Tiago, que já fazia comissão antes de mim, já estava nesse meio, bailarino também, falou, Paulo, eu sou da equipe da Cláudia Mota, e ela vai abrir uma audição interna, porque ela precisa de alguns bailarinos esse ano para a comissão diferente dela. Deixa eu só apontar, a Cláudia Mota é uma das grandes coreógrafas do Carnaval Carioca, com trabalhos memoráveis. Então, é bom reforçar isso, para o nosso público poder entender mais a história. Primeira bailarina do Diário Municipal, do Rio. E aí, quando ele falou, você quer participar dessa audição interna? Vai ser uma audição fechada para pessoas indicadas por bailarinos que já estão com ela. Eu falei, pô, vamos embora. De repente, vamos ver qual é desse trabalho aí. se deve ser, eu não viajo, e aí, no que vem, eu volto a viajar. Olha eu. Nunca mais. Faço um aninho. Aí, fiz a audição fechada da Cláudia, fui aprovado e participei da equipe dela em 2016, no Império Serrano. Estava no acesso à escola, na Série Ouro. E aí, minha ilusão, que eu ia ficar só um ano no Carnaval, acabou. Porque, a partir dali, eu já não larguei mais. Sempre com a Cláudia. Sempre com a Cláudia. E foi a minha única coreógrafa que eu trabalhei enquanto bailarino. Fiz com ela Império Serrano, Imperatriz, Imperatriz, Império Serrano de novo. A gente fez quatro anos, trabalhamos juntos quatro anos. E a mesma coisa que eu falo da Corpus, que foi a escola de dança que eu aprendi tudo sobre dança, a Cláudia é a coreógrafa que eu aprendi tudo sobre Carnaval. Foi a única coreógrafa que eu trabalhei. Eu devo muita coisa a ela. Eu aprendi muitas coisas boas com ela. A Cláudia é uma coreógrafa muito disciplinada, muito comprometida, muito focada. Tudo que eu aprendi do Carnaval foi com ela. Inclusive, foi a Cláudia, já entrando nessa deixa que eu acho que você vai me perguntar, como eu comecei como coreógrafo. A Cláudia foi a coreógrafa que me indicou para fazer o Carnaval, para ser coreógrafo. Em 2020, ela ia seguir no Império Serrano, mas por conta de a agenda dela no exterior, ia bater justamente com o Carnaval, e ela não iria conseguir cumprir. E aí, como eu já estava com ela há um tempo, como bailarino, eu já fazia Carnaval em Niterói, nas escolas menores. Então, assim que eu comecei a dançar no Rio, eu comecei a coreografar as escolas menores de Niterói, que desfila na Amaral. Na Amaral não, agora na Rua da Conceição. E aí, então, já era coreógrafo em Niterói, então, eu já tinha ali uma base, já estava construindo uma carreira de entender como era ser coreógrafo, e, paralelamente, eu estava como bailarino. Então, eu estava fazendo um laboratório dos dois lados, sendo bailarino e sendo coreógrafo. E aí, eu coreografei em Niterói... Esse trabalho do Império Serrano, você considera ele o que mais... o que te abriu as portas, que marcou, por conta até da coreografia, que tinha uma coisa de você oferecer rosas para as imperianas, enfim. É, assim, algumas pessoas... Recentemente, né, numa reunião de colegas de carnaval, enfim, as pessoas falam que é a comissão mais marcante que eu já fiz, assim. Eu amo a comissão, tenho um carinho, tenho um xodó, por questões pessoais... Embora o desfile tenha tido vários problemas, né? Então, justamente, eu acho que foram tantos problemas naquele ano, infelizmente, né, o Império é uma escola tão gigante, e tiveram vários problemas tristes na Sapucaí. Eu acho que aquele ano, eu costumo dizer que Deus quis me abençoar, porque, de fato, ali foi a minha primeira imagem como coreógrafo. As pessoas me conheceram como coreógrafo a partir dali. E aquele ano, eu acho que tinha tudo para dar errado. No desfile inteiro. E eu acho que Deus me olhou e falou, pô, esse cara merece. Eu vou abençoar ele, eu vou fazer que a comissão dele seja algo que vá dar certo nesse desfile. E aí, justamente, assim, tudo deu certo. Tiveram todos os problemas que a gente normalmente tem no Carnaval, porque o Carnaval não é só glamour. Você sabe disso há mais de, enfim, quantos anos que você está no Carnaval? 40 anos. O Carnaval não é só o glamour. E aí foram tantos problemas para chegar até ali, e a comissão foi, assim, linda. O figurino deu certo, a coreografia deu certo, os efeitos deram certo. Eu acho que realmente Deus quis me abençoar. Falei assim, cara, vou dar sorte com esse cara. Foi marcante essa chegada. Marcou. Agora, é importante a gente falar que uma comissão de frente envolve uma série de trabalhos paralelos. Então, não é só a confecção dos figurinos, a idealização dos efeitos especiais, o bom uso do tripé, os ensaios. Então, isso acaba caindo sempre na conta do coreógrafo. Porque se ele é um coreógrafo ativo, se ele é um coreógrafo que interage com a escola, ele vai sempre assumir esse tipo de coisa. Então, acho que deixar bem claro para as pessoas que ultrapassa o limite da coreografia, que o nome já diz, é um coreógrafo de comissão de frente. Mas, no entanto, ele é um grande produtor de um grande espetáculo. porque hoje uma comissão de frente, sendo ela do grupo especial ou do grupo de acesso, ela é um espetáculo à parte. E eu até arrisco a dizer que uma comissão de frente define o campeonato de uma escola de samba. Nós temos muitos exemplos desses que marcaram muito. Então, é importante isso. Você é essa pessoa que vai ver o figurino, que corre atrás, que você não pode ter o nome que está envolvido. É assim, são muitos profissionais envolvidos em uma comissão de frente que trabalham para que aquela comissão de frente aconteça. Muitos profissionais. Mas, de fato, no final, a assinatura é minha ali. E isso é algo que mexe um pouco comigo. Acho que com todos os coreógrafos, com o nosso psicológico, porque, respondendo a sua pergunta, eu sou um coreógrafo que procuro sempre estar muito presente ali no que eu posso. Às vezes, até tenho que dar uma recuada porque eu passo, às vezes, uma imagem de chato e de, sei lá, de cri-cri porque reclamou, mas, cara, acho que no final o resultado só vai ser com o êxito se a gente tivesse esse perfeccionismo. Como eu passei pelos dois lados, fui bailarino durante muitos anos, eu sei, na prática, o que dá errado, porque eu estava do outro lado. Eu sei se algo vai me incomodar, vai atrapalhar a coreografia, vai atrapalhar o movimento, porque eu fui bailarino, eu sou bailarino ainda, não de carnaval, porque eu acho que eu enlouqueceria se eu fosse bailarino ainda de alguma outra comissão e coreógrafo, realmente não dá, mas faço trabalhos como bailarino à parte. Então, acho que, assim, eu acho que se a gente não ficar em cima, ter essa dedicação de olhar, óbvio que você nem consegue estar em todos os momentos, em todas as horas, mas eu sou o cara que vou, que olho, que subo no tripé, que tiver que pegar uma rouca, não vou grampear o tripé, porque eu sei o que vai funcionar para o meu elenco e automaticamente para o trabalho no geral, porque, assim, a visão técnica, o carnavalesco tem, o arquiteto tem, o projetista tem, os profissionais de pintura, parentes, tudo isso eles têm, só que a parte artística do coreógrafo vai muito além dessa parte técnica, então, se você não sabe, se você não fala que aquele tecido vai atrapalhar na hora de você entrar e não vai mudar, ele vai atrapalhar. É que está tudo na sua cabeça, está tudo amarrado e no final, se cair uma folha, a culpa é do coreógrafo. Paulo, vamos fazer um breve intervalo e eu volto já com esse bate-papo aqui no Quintas com Quintais com Paulo Pina, coreógrafo do Acadêmico Salgueiro. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o coreógrafo Paulo Pina. Paulo, dos teus trabalhos mais marcantes, eu acredito que um que deixou uma relevância muito grande foi o seu último da Mocidade Independente de Padre Miguel, foi em 2024. É, esse ano. E ali eu vi uma coisa muito legal que você você ultrapassa as quatro linhas, vamos dizer assim, que é o espaço do nosso desfile que é linear, marquei de Sapucaí, você joga o elemento da comissão de frente para as arquibancadas. isso foi uma sacada genial, porque o Paulo tirou da avenida e o personagem que no caso era o principal, o personagem principal que era a Carne Miranda, que era um enredo que falava sobre o Caju, e aí a comissão de frente apagava e lá na arquibancada acendia uma comissão de frente, um personagem da comissão de frente. então isso foi muito marcante, né? Essa concepção, essa tua ideia, tua, repito, essa tua ideia veio da onde? Então, como a gente falou nos bastidores aqui, né? Eu acho que como são de frente, eu sou um coreógrafo que gosta de trabalhar dessa forma, eu acho que no final, o resultado, por mais que eu assine, eu acho que eu gosto de sempre que tem essa participação do carnavalesco, eu acho que é uma troca muito importante, costumo conversar com a direção de carnaval da escola, até mesmo o presidente, eu não monopolizo uma ideia, né? Eu acho que as coisas evoluíram tanto que eu acho que as pessoas, são tantos artistas maravilhosos que trabalham no carnaval ali, naquele processo criativo, eu acho que não tem por que a gente monopolizar uma ideia ou botar numa redoma e não vai entrar nada. Esse ano foi um ano que a gente conversou muito, muito, muito na minha cidade, eu tinha o Marcos Carnavalesco, o Rodrigo Monteiro, que era o gestor criativo da comissão, a Vônia Reis, que era a diretora de carnaval, Marcelão, Wilker, enfim, tinha uma direção que a gente chamava até de comissão de comissão, porque era uma comissão que estava ali empenhada em fazer o melhor. A escola não veio de um carnaval muito bom, em 2023, e consequentemente a minha comissão não foi boa também, por N motivos, por vários problemas, e aí, assim, a gente falou, nós temos que apostar em algo muito inovador, porque a escola não vinha de um carnaval bom e eu não vinha de um trabalho que foi bem aceito, nem para mim foi bem aceito, porque eu também não fiquei satisfeito. E aí eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa que vá quebrar essa quarta parede. E aí, no início, quando surgiu a ideia, eu confesso que eu fiquei um pouco tenso, eu falei, cara, porque se der errado, deu muito errado. É verdade. A luz foi marcada, foram muitos ensaios para marcação de luz com os técnicos da Liesa e os nossos técnicos de iluminação da escola. E eu falei, cara, se apaga, e acende uma marcação errada. Tem uma pessoa vendendo alguma coisa, uma pessoa comendo uma coxinha, não é meu personagem, acabou a minha comissão. Fazendo uma selfie, com a cara me mirada. Eu confesso que, no início, eu fiquei bem tenso, dei um passo para trás, falei, cara, acho que não sei. E aí, esse encorajamento da escola, do carnavalesco, não, vamos botar para frente, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser isso, vai ser isso, e apostei. E, de fato, foi uma grande inovação. E se eu não fizesse aquilo, se a gente não fizesse aquilo, se a escola não apoiasse e trouxesse essas ideias, eu acho que, eu não sei se, talvez, inclusive, eu estaria no Salgueiro. Porque, entende? Sim, é isso que eu ia falar, você abriu uma outra porta. É maravilhoso. Eu costumo dizer que eu virei uma chave da minha carreira, que vinha de trabalhos muito bons. Infelizmente, tive uma queda, isso é uma coisa que é super assumida por mim, eu não tenho vergonha de falar, por N motivos, como eu falei, que não vem ao caso, mas se a gente não fizesse isso esse ano, eu não ia virar essa chave. E as pessoas não iam me olhar com esses olhos de, o cara sabe o que está fazendo, o cara é bom, o cara entende, e ele é um profissional que merece estar nesse lugar. Mas isso é uma construção. Isso é uma construção, entendeu? Carnaval tem altos e baixos, eu não vou dizer que eu vou ficar durante 20 anos no Carnaval só com trabalhos maravilhosos, porque eu acho que nenhum coreógrafo tem uma carreira consecutiva com trabalhos sempre muito bons. Tivemos muitos exemplos. São altos e baixos, e tudo bem, só que eu acho que foi uma questão de honra, eu acho que se a gente não fizesse isso, eu acho que não ia virar essa chave. E até o dia da Sopcaí, no dia do desfile, quando aconteceu tudo, deu tudo certo, eu ali, vendo, não tinha caído a ficha que tinha sido muito legal. Eu acho que depois que eu fui ver a proporção, porque ainda assim, ali eu estava tão nervoso que para mim aconteceu, mas não foi, eu escutava Sopcaí, vinha abaixo, aquela gritaria e tudo, mas sabe quando você não entende? Depois que eu falei, caramba, a gente conseguiu. A tensão do momento, a tensão e a tensão. E uma curiosidade rapidinho que eu acho legal de eu falar isso, no processo do Carnaval na mocidade, lá na sala do diretor de Carnaval, da direção de Carnaval, tem um quadro que é o jornal, a capa do jornal com o Aladim, de 2017, que foi algo muito incrível, que o Saulo e o Jorge fizeram, enfim, muitos aplausos. E aí tem um quadro enorme com a capa do jornal, não sei qual era o jornal, enfim, que era o Aladim sobrevoando a Sopcaí. E eu brincava com a galera do barcão, direção de Carnaval, o Carnaval, ele falou, eu prometo que eu vou colocar do lado desse quadro uma foto da Carmen no jornal, na capa, eu brincava assim, eu falei, a gente vai marcar mais um ano, a Mocidade vai ser mais um ano pioneiro, vamos colocar do ladinho mais um marco da história da Mocidade aqui do ladinho do Saulo e do Jorge. E a gente saiu do jornal no dia seguinte. E eu estou devendo esse quadro, eu não levei esse quadro lá para eles, eu vou colocar do lado. essa coisa do arriscar, que o Carnaval do Rio tem e o Carnaval de São Paulo não tem, você sabe muito bem disso, que São Paulo é muito hermético, ninguém arrisca, porque ninguém quer errar. Então, às vezes, a Comissão de Frente de São Paulo nem interage com o enredo. O cara faz uma comissão de frente totalmente aleatória e passa, é julgada como aquela comissão de frente. Não existe uma integração da comissão de frente com o próprio desfile. E o Rio não, o Rio tem essa característica do arriscar. Principalmente, a gente está falando de comissão de frente, evidente. Então, vários momentos, você vê que a pessoa arrisca, foi o seu caso, e obtém sucesso. Agora, em falar em risco, me lembrou um carnaval que eu fiz no Império Serrano, que era sobre as águas de Caxambu, que a minha comissão de frente, eu queria uma coisa que passasse leveza. E aí, eu conheci um profissional que fazia vestidos de balão, balão de festa, aquelas tripinhas. Eu falei, vou fazer a comissão de frente toda de balões de festa. E fiz a comissão de frente com uma coisa super frágil, que eram os balões de festa. E aquela preocupação, tinha que guardar num ambiente refrigerado, o profissional já estava com a mão já inchada de trançar aquelas roupas. E foi um grande sucesso, porque a comissão funcionou muito bem, a gente conseguiu passar essa leveza. Você postou foto esses dias, inclusive, mais ou menos, até um mês. Você postou uma foto da saia. Sim, sim. E nós vamos mostrar daqui a pouco essas fotos também. Então, foi um risco que valeu a pena. E ninguém acreditava. Vai estourar, vão furar, aquilo não vai funcionar. Enfim, vamos ver as fotos desse trabalho do Império Serrano, que acho que é importante pontuar a coisa da ousadia. Olha só, o coreógrafo era o Caio Nunes e nós confeccionamos essas roupas todas em balão. Está vendo? Balão de festa, tudo isso. E demorou uma semana para construir tudo isso e tinha que ser guardado num ambiente refrigerado para que o balão não esvaziasse. Aí conseguimos uma fábrica de tecidos, de ternos, conseguimos uma sala refrigerada e o efeito... Eu mesmo me pergunto, toda vez que eu vejo essa foto, não estourou, gente. Não estourou. E tinha outro efeito que não deu para fazer porque o tripé, por incompetência da escola, botaram empurradores externos no tripé, era para ser escondido. Aqui seriam balões que a gente ia içar, cada roupa dessa e soltar. E as roupas iam embora no final da... na praça da... na apoteose. Foi legal essa coisa de ousadia. E vamos falar mais uma coisa com relação à ousadia. O teu trabalho na Porta da Pedra, que é a invenção da Amazônia, que foi o carnaval campeão, por sinal, um excelente carnavalista. A Porta da Pedra acende ao grupo especial com um trabalho bem limpo, bonito, dentro das condições da escola. Um enredo maravilhoso do Diego Araújo, meu também. E a gente tem uma comissão de frente belíssima, onde a natureza chora. A natureza chora. E tinha essa coisa do olho, do mistério das florestas que se projetavam fora do tripé. Vamos falar um pouco da construção e da dificuldade desse olho, de como foi que a gente construiu isso. Foi... foi... assim, foi tenso mesmo, porque a gente tinha uma ideia central ali, que caminhava no que a gente conseguiu fazer. E eu lembro que a primeira coisa que eu falei pra você foi Mauro, eu não quero colocar índio... Índio tradicional. Eu sei que o enredo a gente não vai conseguir fugir, né? Mas vamos tentar fazer alguma coisa de um índio diferente, dar uma delirada, alguma coisa, enfim. E aí foi quando a gente começou a construir, de trazer o espírito do animal pro índio. E aí a gente foi construindo um figurino. E eu lembro que você me mandou um vídeo de referência desses olhos, que era um vídeo que assim, se você olha a comissão você fala, nossa, mas tu tirou dali era uma roupa preta, um olho meio doido com umas mãos. Eu falei, gente, que efeito maneiro. Eu falei, Mauro, isso é muito maneiro, vou me encaixar de alguma forma. E foi, eu falei, não, a gente tem que usar isso em algum lugar. Eu vou pensar, vamos tentar encaixar isso, óbvio, com uma outra roupagem na nossa comissão. Aí foi quando a gente falou, foi quando a gente pensou, vamos tentar fazer os olhos da mata, os olhos da floresta. E eu falei, como vamos fazer isso? Aí vai Mauro caçar, vai Mauro caçar uma ideia porque, eu falei, não sei, como é que vai colocar um globo na cabeça do desbalarino como é que eles vão respirar porque o legal é ter o movimento. Aí tu foi caçar. E como vão enxergar, né? Como vão enxergar, olha lá. Ali é seu processo de construção. E aí já eu pirando. Esse foi o primeiro protótipo, você pode ver que o olho em si, né? Ele é feito com aquele material de... Geralmente a gente ouve na... É um acrílico, né? O globo é um acrílico, mas a estampa do olho é uma impressão perfurada que é um adesivo de táxi, táxi usa no... É. Isso foi a grande solução que você conseguia enxergar, né? E eu já pirando. Eu falei, Mauro, não é possível. Aí calma. E eu perturbando o Mauro, ele achou o globo e aí mandou cortar e colocamos na cabeça. Isso atrapalhava a acústica, né? A acústica, é, porque tu não ouvia nada. E me dava o desespero também, mas a galera foi, olha lá o resultado. E esse é o resultado final. E aí teve a preocupação também da pintura, porque, assim, se pintasse, podia ficar com cheiro dentro e não ia aguentar. E podia craquelar e foi uma tinta específica. Eu também lembro que... Ficou ótimo esse trabalho, né? E as pessoas não esperavam, né? Porque, assim, normalmente no grupo de acesso, na série Ouro, a gente não consegue ver comissão com elenco duplo, né? Por questões financeiras, porque as escolas têm um pouco menos de receita. Então, assim, quando os índios saíam e apareciam imediatamente já os olhos, então tinha aquela... Caraca, trocou o elenco, os olhos saindo da floresta, enfim. Foi... Depois a gente tinha lá em cima a grande escultura. A grande escultura. Chorava, né? Chorava com pajé. Chorava sangue, né? Modéstia à parte, fomos campeões, né? Com mérito. Paulo, esse ano nós tivemos uma proposta da Liga das Escolas de Samba. Para quem não sabe, a Liga das Escolas de Samba é a entidade que gerencia, que organiza, que constrói o Carnaval Carioca. E uma das propostas, justamente ligadas à comissão de frente, foi a retirada do elemento alegórico. O elemento alegórico é aquela peça que interage com os bailarinos. Então, você tem a comissão de frente, você tem uma alegoria onde o bailarino pode entrar, sair, existem efeitos especiais. É o ponto alto das comissões de frente. Então, rolou essa proposta, da Liga, para o próximo Carnaval, de primeiro retirar totalmente os tripés. Depois, ela migrou para diminuir, limitar o tamanho do tripé. E agora, não foi votado, vai ser votado só para Carnaval 26. E, na tua opinião particular, o que você acha dessa proposta de retirada ou não, ou limitação do tamanho do tripé de comissão de frente? É, esse foi um assunto muito polêmico, entre nós coreógrafos e escola, presidente, enfim, toda a direção. Eu achei, assim, uma grande furada se isso fosse para frente, por quê? Como você mesmo falou, eu acho que o ponto alto hoje das comissões acontecem no tripé, que é no carro, na alegoria. eu acho que uma das coisas que eu falei foi que o nosso Carnaval ali está ainda mais grandioso, é de fato um verdadeiro espetáculo. Hoje, a pessoa que vai assistir na Sapucaí, ela presencia um grande espetáculo do início ao fim. Iluminação, as escolas estão mais preparadas, enfim. E eu acho que a comissão de frente é o momento que as pessoas mais esperam e também teve uma pauta que era para valorizar a dança. E eu falei, olha, a minha dança ela é boa, forte, com ou sem tripé. Eu acho que a minha proposta de coreografia e de comissão de frente é valorizar sempre a dança tendo carro ou não. Então, assim, para mim, isso não me diz nada porque a minha dança ela é valorizada com ou sem carro. E aí, assim, eu fui contra, eu, Paulo, o coreógrafo, fui contra a retirada porque eu acho que isso limita o coreógrafo, isso te impossibilita de criar coisas novas. E cobrece o espetáculo. E cobrece o espetáculo que cada ano se torna ainda mais rico. E aí, eu fui contra e aí eu dei uma ideia de limitar. Falei, então tá, então a gente pode limitar. Uma proposta que eu apresentei, né? É de limitar um tamanho e cada um faz naquele tamanho. Só que, assim, é algo que não é proibido. Desculpa, não é obrigatório. Não é obrigatório no regulamento. Então, assim, o coreógrafo que não quer levar o tripé, não leva o tripé. Ninguém quer arriscar, né? Então, assim, tá me entendendo? É algo que não é obrigatório. Não tá num regulamento que você é obrigatório levar carro. Então, leva quem quer. E aí, deixa a gente levar o carro. Enfim, eu acho que a tendência nos últimos anos, a maioria dos coreógrafos entenderam a necessidade de diminuir o tamanho do tripé. Nos últimos anos, a gente tem a grande maioria dos tripés menores. Se você for olhar nos últimos dois, três anos, os carros estão menores, estão mais palco, platô, baixo, não são aqueles carros mais enormes. Infelizmente, os meus dois últimos carros no grupo especial foram altos e grandes, não por opção própria. Infelizmente, eu não consegui diminui-lo, mas era algo que eu queria já fazer menor. Se Deus quiser, no Salgueira, eu vou conseguir fazer o que o espetáculo pede. Os dois lados enxerguem, que seja algo que não tampe a cabeça da escola, cabeça da escola, para quem não sabe, é o início da escola. Então, assim, os coreógrafos já entenderam de diminuir. Não precisa tirar, porque você tirar, você bloqueia. Você acha que essa proposta não vai engargar? Eu acho que não. Fala. Nós estamos já nos encaminhando para o final do nosso bate-papo, nem foi uma entrevista, foi um bate-papo. Eu costumo sempre fechar o Quintas com Quintais com uma breve explanação. O que o Paulo Pina de hoje diria para o Paulo Pina Criança? Que loucura, hein? Eu falaria para ele, que loucura, hein? Olha onde você está. Porque, assim, fazer carnaval, pelo menos para mim, que já gostava e hoje eu sou apaixonado, é algo muito louco, né? Eu acho que vai... É óbvio que a gente é profissional, a gente trabalha, é a nossa profissão, a gente é remunerado por isso. Mas eu acho que vai um pouco além disso, né? Eu acho que a gente é tão... Pelo menos eu sou tão apaixonado por essa arte que eu acho que transcende essa coisa do... De eu ser o profissional. Eu sou tão louco por essa arte que às vezes é difícil acreditar porque era algo que eu não previa, eu não tinha essa pretensão. Até mesmo quando eu era bailarino, eu não tinha essa ambição. Nossa, quero me tornar coreógrafo agora ou daqui a pouco. Eu vivia o momento. Eu vivia ali como bailarino. Eu não tinha essa pretensão mesmo. E quando eu me tornei coreógrafo e hoje estou coreógrafo, é algo muito louco porque eu não esperava e de fato o carnaval mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida, ele muda a minha vida. Tanto profissional quanto pessoal, o carnaval ele me dá disciplina, ele me dá paciência, que é algo que eu busco a cada dia respirar. Eu acho que o carnaval ele me torna um ser humano cada dia melhor por viver com pessoas que amam aquilo que fazem e a arte transforma, né, Mauro? Eu acho que a gente nunca vai ser o mesmo depois de respirar e viver arte e fazer arte. Eu acho que é isso. Eu acho que eu falaria pra ele que loucura, mas vai em frente que o teu caminho é isso. Tu nasceu pra isso. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, tamo junto. Este foi o Quintas com Quintais. Voltamos na próxima semana com mais uma entrevista. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintas